Música Tá cedo, agora é hora de trabalhar Tamo junto galera, canal Globo de Chiru Channel Diretamente da terra da tia Beth Olha lá o nosso Varv Olha o brinquedo que nós vamos hoje Tô dando as últimas controladas aí Já antes de sair né Vamos ver se tá tudo nos conformes Vamos mostrar Tá na frente Além de você ver tem umas luzinhas em cima ainda Tem que parar ali no poço ali pra encher os dois tanques dele Que o patrão pediu pra fazer uma Uma comparação das milhas né Quer ver uma coisa massa? Esse aqui é bom pra obra Tem que ter um Olha a luzinha de cabina aqui A gente acostuma com uma coisa Depois quando pega outra fica diferente né Isso aqui ó Onde é que acende a luz aqui dentro? Já tô até perdido já Aí oi Esse botão aqui ó Não sei se vocês lembram do vídeo da luzinha Eles sentem as luzes tudo né Pra entrar nas obras e tudo mais Bacatão tá aqui tá Vou dar um pulo ali no posto Porque nós temos que Tem que abastecer ali né Vê se ele tem um lugar aqui pra mim colocar o inversor Pra mim carregar a bateria dessa câmera Eu vou usar ela bastante hoje São... Vou tirar a música aqui São da BO Agora são 5 e 12 da manhã Temperatura aí Dezoito graus né É um Scanner 450 Highline né Paco de lequilo é diferente Vamos colocar o cartão aí ó Opa já deu bem vindo Ready to drive Vamos apagar a luzinha lá em cima Que a gente não vai precisar dela agora E vamos começar a pilotar Vamos lá pro posto agora Já só lembrando aí né Ah você vai ficar com esse agora Não sei o que Esse aqui como eu falei aí Outro vídeo e tudo mais Esse aqui é uma concessionária de usados Ele manda Eles mandam uma Um caminhão de teste Pra você ver né Pra ver como é que é Se você tá gostando Se você gosta e tudo mais Então sim É Não é esse né O caminhão se for comprado lá Não vai ser esse né Aí o patrão ontem me pegou lá né Falou assim Já que você gosta tanto Vai lá fazer um teste desse caminhão pra nós É Já que eu vou parar no posto aqui agora né Vou abastecer Ele quer ver quanto que ele tá fazendo De média né De consumo Ah o que eu gosto no scanner é isso né Tipo a posição de direção E a sensação que ele te dá aqui dentro Ele colocou ele pra trabalhar Esse final de semana hein Mas tava na Na Como é que fala Esse aqui ele não tem um retarder Tem câmera pra todo lado ali dentro ali Esse aqui é a câmera que pega as laterais né Tem uma aqui Tem uma ali na lateral Tem lá atrás né Aí mostra tudo no painelzinho aqui ó Ele colocou no Passar no amarelo mesmo Vou perder meu embalo Tanque ele tá aí ó Vamos colocar colado nessa bomba aqui Que pelo menos eu puxo ela pros dois lados né Vamos lá levar o cartão Agora podemos começar Primeiro teste que eu quero fazer Comparação né Com diferença de motores né O Volvo ele é quem as cavalos Esse aqui é 450 Cabina Highline Obviamente ele falou Ah então é Eu vou pegar um e eu te passo né Vamos virar aqui Porque o semáforo ali fechou né A gente evita o semáforo E eu obviamente eu não vou trocar um caminhão de cabina grande Por um de cabina menor Se não Mas ele falou que tá vendo lá o Um Um top line né Que tem lá pra vender Que tá com as milhas boas Tá bonita Tudo mais né Então Fazer o teste nessa ponte aqui né A primeira Primeiro teste que eu quero fazer E no final do dia eu quero ver o consumo né Que foi o que ele me pediu né Nessa ponte aqui Com essa mesma carga que eu tô né Carregado Ele faz ali com a média de 40 milhas por hora né Não consegue chegar nem a 50 O Volvo né Às vezes 35, 40 Essa aí é a média que ele consegue subir né Puxando a subida né E aqui dá 27 toneladas Vai dar quase 44 toneladas né Peso total né Resposto aqui agora que eu coloquei 89 litros né Foi o que ele me pediu lá Do primeiro motorista que usou Mas a sensação de direção dele Ele pra mim é É outra coisa Não tem comparação não Vamos ver a conta que ele tá limitado também né Se ele tá andando um pouquinho a mais de 90 Então como é que é Chegou a 90 quilômetros de horário Isso aqui também eu posso desligar né Mas isso aqui eu achei legal né Principalmente pra quem tá dirigindo em Londres né Isso aqui é 100% né Eu tenho visão aqui dos pontos cegos Até atrás da cabina Que eu tô vendo a carreta aqui atrás Nesse quadradinho menor aqui ó Me dá a visão da carreta lá atrás né Isso aqui eu acho legal Vamos ver Começar a subir agora a ponte né Caiu agora pra 50 milhas Décima segunda marcha Agora que ele desceu uma 45 40 38 38 40 Subiu a mesma ponte que eu faço todo dia Com a mesma carga A 38 40 milhas Ou seja Com 50 cavalos em menos Ele fez a mesma média de velocidade né A força dele puxando ali Foi a mesma que o Que o Volvo faz né Que o Volvo também faz 38 40 35 40 né A média que ele faz nessa Essa mesma ponte aqui né E a mesma carga né Então aí eu deixo as conclusões por vocês né Porque se não vai falar A grandechinha é de parte A grandechinha é de parte Porque o caminhão que ele gosta Não sei o que Que a marca que ele gosta Aí vai ficar falando Que o negócio é melhor Tanto eu já sei né Ah um detalhe né Esse aqui ele é 2000 e Pô caramba eu tenho que parar ali Pra pôr a placa lá atrás Esqueci de pôr a placa Vamos parar na próxima Lei Baia ali Vamos colocar a placa A placa A placa Esqueci a placa Ele é 2014 né 64 2014 O outro é 2018 né 2017 Final 2017 2018 Esse aqui já tá com Meio milhão de quilômetros né 529.485 mil quilômetros né E o nosso lá Não chegou nem a 100 mil ainda Tá com 97 98 mil quilômetros agora né O giro do motor ele tá sempre ali Em torno de 1100 1200 né Velocidade de 90 Quase 90 km do horário né Repetindo com 44 toneladas Peso bruto Quatro anos mais velho Deixa eu só encostar aqui Essa Essa lei baia aqui Vamos colocar a placa lá Senão eu tô um multa Eu ligo a seta Ele liga a câmera De lá Super interessante né Vamos lá colocar a bendita placa Pra gente não tomar multa né Pronto 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 Ficou colado aí, meu brother Caramba Aí o pessoal já começou a se movimentar pro lado de lá Aí o pessoal já começou a se movimentar pro lado de lá Tá massa, tá top aí De décima marcha, 1500, mais ou menos 1500 giros né Calculando sempre o giro ali Olhando sempre o giro em base a carga né E eu vou fazendo a comparação com o outro E pra fazer aí um cálculo justo Calculo não, assim, uma comparação justa né Teria que ser os dois da mesma Da mesma potência né Os dois com 500 cavalos né E ficaria legal Geralmente o O tacógrafo desses Scanias aqui Eles tem o pré-aviso do Da velocidade né Um pouco antes de aparecer lá que você Que deu a overspeed né Que eles chamam né Ou seja, passou do além dos 90 Permitido né Pra não sujar o seu cartão Porque fica tudo no cartão depois né O que que eles fazem Ele, 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 ele avisa né Ele dá um pré-aviso né Que você tá muito rápido né Mas você ainda tem alguns segundos ali Pra voltar ele pra 90 Antes que ele Que ele manda Manda pro cartão né A mensagem pro cartão né Manda pro cartão né No grifo, mais uma vez. A sensação é aquela, que eu sempre gosto, sempre falei, né? Aquela do painel te abraçar, né? E ao mesmo tempo tá tudo distante, né? Tipo, a porta tá pra lá, o para-brisa tá lá na frente, né? O painel tá... Já o que eu não gostar daquela cabina pequena do Volvo, né? Cabina pequena, aquela cabina antiga, né? O para-brisa faz o que ele vem aqui na sua cara, aqui, assim, ó. Tipo, são tudo sensações, né? Não tem retalho nesse daqui. Só o freiozinho do motor mesmo, que não é top. Uma coisa boa do Scania, que eu gosto pra caramba, é o retardo dele, né? A combinação dos dois, né? O retardo e o freio motor. Fica uma coisa violentamente massa. Esse aqui só tem o freio motor, né? Que é um botãozinho que fica bem aqui no pé, né? Fica uma coisa boa do Scania. Tá aí, o primeiro vídeo é esse Vamos fazer mais, subindo Curtir já sabe, like pra fortalecer a amizade Deixando aquele beijo na bunda Até a próxima Tchau Tchau